Prejuízo ao tráfico de drogas, Natália. Na operação agora no feriado da Independência, uma parceria entre o COD, o Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar do Estado de Goiás, juntamente com o Comando de Operação de Divisas da Polícia Militar do Mato Grosso e a Polícia Federal, conseguiram prender aí três traficantes que traziam uma carga valiosa de cocaína vinda da Bolívia. A carga em si, o cloridrato de cocaína, que é a base para a produção da droga, cocaína, estaria avaliada ali em seis milhões de reais. A carga estava espalhada em três caminhonetes, vinha da Bolívia, passou pelo Mato Grosso, quando chegou em Goiás, a coisa deu ruim. O destino da carga era o estado do Maranhão. Estava dividido em três caminhonetes ali, uma carga avaliada em mais ou menos seis milhões de reais. Só que depois de misturada com a mistureira danada que eles fazem lá e o produto final, que é a cocaína, daria ali um prejuízo, deu um prejuízo para o tráfico de droga, estimado em mais de 20 milhões de reais. Esses homens foram presos, a droga foi apreendida e encaminhada para a superintendência da Polícia Federal aqui em Goiânia.